18 pessoas participavam de uma festinha no setor Jardim Paulista na Rua dos Médicos. Dentre eles, 7 menores, 4 meninas e 3 rapazes. A polícia militar foi acionada, pois estavam perturbando o sossego público. Os responsáveis pela residência foram encaminhados à delegacia de plantão. A polícia militar foi acionada na manhã de hoje para atender uma situação de perturbação do sossego público a princípio. Som alto, gritaria, essas coisas. E chegando lá, nós deparamos com a situação, com a nossa chegada, dois indivíduos tentaram fugir pelo muro, não se sabe ainda qual o motivo. E posteriormente, ao ser verificado o local, foi constatado uso de bebida alcoólica, uso de entorpecente, indícios de uso de entorpecente. Foi localizada uma pequena porção de um pó aparentando ser cocaína. E várias pessoas se encontravam, cerca de 18 pessoas se encontravam naquele local, sendo que 7 delas eram menores de idade. Ou seja, o conselho tutelar foi acionado, os responsáveis pela casa foram apresentados aqui na delegacia para responder pela questão da perturbação do sossego público. E os menores também foram encaminhados para cá, o conselho tutelar se fez presente para que sejam tomadas as demais providências. E chegaram a falar que estavam realizando uma festa, o que estavam fazendo? É, segundo eles, dizem que desde o Natal, eles estavam nessa festa. Foi apreendido também um aparelho de som, que era utilizado por eles lá na localidade. E as demais providências vão ser tomadas pelo delegado de polícia, pela autoridade policial. Várias viaturas chegaram ao local para averiguar a situação. Dentro da casa, podemos observar que há muitas latas de bebidas alcoólicas espalhadas. O som que estava na residência foi apreendido e o conselho tutelar acionado, já que haviam menores participando da festa. Os menores infratores agora é com a polícia e a família. As meninas que estavam só no estabelecimento, o conselho tutelar vai fazer o acompanhamento e os encaminhamentos necessários. As meninas que estão no estabelecimento, o conselho tutelar vai fazer o acompanhamento e os encaminhamentos necessários. As meninas que estão no estabelecimento, o conselho tutelar vai fazer o acompanhamento e os encaminhamentos necessários.